Gente, bom dia! Nós somos a TV Diário Sem Fim. No vídeo de hoje vamos falar pra vocês como que foi a vinda do meu filho aqui pra Portugal. Ele já tá aqui com a gente há quase dois meses. E hoje a gente vai falar os detalhes de como que foi, documentação, ele veio sozinho. E a gente vai contar tudo isso pra vocês. Então, fiquem com a gente até o final desse vídeo. TV Diário Sem Fim está no ar. O B já chegou, está chovendo. O João trouxe chuva aqui pra Portugal. O tempo tá churiscando. Tô esperando o Bruno descer que tá atrasado. E vamos lá buscar o João. Então, gente, pra quem nos acompanha aí há algum tempo, sabe que a gente já contou, né? Que a gente tava se organizando pra trazer o João há algum tempo, né? Quando a gente veio pra cá, a gente tentou trazer ele junto, só que acabou não dando certo por vários motivos. A gente também já contou num vídeo, né? Queria se organizar, né? Ele também tava estudando e a gente ficou um pouco de medo de chegar aqui e a gente enfrentar algumas dificuldades, assim, junto com ele. Então, a gente pensou em vir sozinhos e se estruturar, né? Se organizar certinho e depois trazer ele. E foi o que a gente fez. A gente chegou, começamos a trabalhar. Deixa eu parar um pouco aqui. Espero que o vento não atrapalhe. Tá ventando bastante, que hoje tá um pouco nublado. Pois é. Então, a gente pensou, né? Em trazer ele quando a gente estivesse um pouco melhor. E hoje a gente, graças a Deus, conseguiu se estruturar. Temos um lugar bacana, assim, onde a gente mora. Estamos trabalhando. E a gente conseguiu trazer ele. Então, e pra quem não sabe, o João veio sozinho, né? Quando ele veio, ele era de menor. Ele tinha 17 anos. A gente precisou fazer algumas documentações, né? Pra ele poder viajar sozinho. Pra ele poder tirar o passaporte. Como eu estava aqui, a mãe dele no Brasil. Precisou mandar algumas documentações, né? Autentificada aqui de Portugal pra lá. Mas a gente conseguiu fazer todas as documentações. Acho que a Jana lembra todas. Você lembra? É. Eu consigo falar, assim, a gente assistiu alguns vídeos aqui no YouTube também, né? De pais que deixaram os filhos e depois os filhos de menor vieram sozinhos. A gente teve um pouco de medo porque a gente não sabia como ia ser na imigração. Já que a gente não ia estar junto, né? Sim. Então, assim, a gente foi no consulado brasileiro, né? Tirar informações. Aí lá eles deram um papel onde o Bruno preencheu com os dados dele. E autenticou lá no consulado. A gente pagou 22 euros nesse papel. E desse papel a gente enviou via correios aqui de Portugal para o Brasil. Para a mãe dele também poder assinar, autenticar e lá na Polícia Federal, desculpa, tirar o passaporte. Sim. Porque só ele conseguiria tirar com a autenticação do pai e dela, por ele ser de menor, né? E nesse papel que a gente pegou e autenticou, já tinha também a autorização dele viajar sozinho. Então, eram dois papéis em um. Era a autorização para ele emitir o passaporte e a autorização para ele viajar sozinho. Então, a gente fez isso, mandou, ela autenticou lá, foi na Polícia Federal com ele. E deu tudo certo. O passaporte dele acho que saiu em cinco dias, foi bem rápido. Sim, uma semaninha. A gente fez essa burocracia daqui. E aí, depois que ele conseguiu fazer o passaporte, nesse meio tempo eu acabei também conseguindo a autorização de residência, né? Da CPLP. Sim. Que é dos países que falam a língua portuguesa. E aí, a gente também já fez aqui uma carta convite, né? Também autenticada em cartório. Com os meus dados, os dados dele, pai e mãe. Mandamos. Mandamos também certidão de casamento minha e do Bruno. Porque, para provar, né? Quem era eu, assim, em relação ao João, né? Que ele não ia receber uma carta convite de alguém que ele não conhecia, né? E lembrando que a carta convite foi no nome da Jana. Sim. Porque a minha CPLP, ela acabou dando um erro, né? Dando um problema no sistema na hora de emitir. Sim. Daí, como da Jana deu certo, a gente fez essa carta convite no nome da Jana. Sim. E aí, a gente acabou que também enviou a carta convite, alguns documentos que a gente tinha pessoais, né? De morada, né? Atestado de morada, cópia de... Dos documentos do Bruno, tudo que a gente podia mandar, a gente mandou de documento. Para não ter problema, né? Para não ter nenhum problema, para ele entrar. Exatamente. E aí, a gente mandou também, não demorou muito para chegar. Pagamos baratinho, né? Para poder enviar. O primeiro a gente pagou caro, porque a gente não sabia. Pagamos, acho que, mais de 50 euros. Mais de 50 euros. E o outro a gente pagou 8 euros. 8 euros só. E era a mesma coisa, chegou no mesmo tempo. Mas, enfim. A gente enviou os documentos e tá. Então, e depois disso, a gente começou a procurar passagem, né? E na época que a gente estava procurando, estava muito caro. No mínimo, estava coisas de 12 mil, 13 mil. Só a vinda dele aqui para Portugal. E a gente ia precisar também da vinda, né? E da volta, porque na hora da imigração ali, é bom, né? Você ter a passagem de volta para comprovar que você vai voltar para o Brasil, né? Um dos critérios, assim, que a gente viu que quase todo mundo faz, né? A gente resolveu fazer também. E também porque a gente não sabia se ele ia gostar, né? É, a gente também não sabia se ele ia gostar daqui, se ele ia, tipo, num tempo curto, assim, querer ir embora. Então, a gente pensou em várias coisas. E a gente começou a procurar, procurar, até que a gente achou uma de 3 mil e poucos reais. Foi a mais barata que a gente achou. Daí a gente compramos, né? E, enfim. Ele chegou aqui em Portugal. Foi tudo bem. Ocorreu tudo bem, graças a Deus. Ele veio, como a gente já falou, ele veio sozinho. A gente estava um pouco preocupado. Mas ele é bem grande já. Ele tem 17 anos. Agora completou 18. Esses dias atrás, agora, ele fez 18 anos no domingo. E... Já começou a trabalhar, né? E já começou a trabalhar na segunda-feira. Para vocês verem como que as coisas são. Então, ele está bem feliz. A gente também ficou bastante feliz com isso. Porque... É um avanço para ele. É um avanço, né? É um garoto, assim, de 18 anos, né? Que chegou aqui na Europa. Já está trabalhando. Ele fala super bem inglês. Então, isso vai ajudar muito ele aqui também, né? Em algumas situações. E a gente já observou isso. Que... Um pouco que a gente está aqui. A gente viu que as pessoas que falam inglês conseguem se destacar um pouco mais no trabalho. Porque aqui vem bastante gringo. Bastante pessoas de outros países. Então, isso vai ajudar muito ele. Já está ajudando, né? Então, ele já está trabalhando. E isso a gente ficou muito feliz e muito surpreso mesmo. Pela facilidade e pela rapidez que foi que tudo isso aconteceu. Então, hoje, agora somos em três, né? Daqui a pouco vai ser... Já somos em quatro, né? Quatro. Já está aqui. Já está aqui, já. Do tamanho de uma manga. Mas está chegando. Até o final do ano... Tem mais um aí no canal. Tem mais um aí no canal. Agora somos... A família já está aumentando. Em breve vamos fazer um vídeo. Se vocês querem que a gente faça um vídeo. Falando do nosso custo de vida agora. Em três pessoas, né? Como o nosso B&B ainda não chegou. Não acaba não dando muito gasto por enquanto. Mas a gente já vai fazer... E já pode incluir ele, né? Sim, já pode incluir. Mas a gente vai fazer um vídeo falando um pouco mais a respeito de nós três por enquanto. Dos gastos. E a gente vai trazer esse vídeo para vocês em breve. Então, gente. Era mais isso mesmo o vídeo. A gente queria falar como que foi a vinda do João para cá. O que a gente precisou. Um pouco dos detalhes. Espero que tenha ajudado vocês que estão pensando em vir para cá. Ou que já estão aqui e estão querendo trazer o filho. Ou alguma outra pessoa. Se vocês ainda têm alguma dúvida. Comentem aqui no vídeo. Que a gente vai responder. A gente demora um pouco para responder os comentários. Porque está muita correria esses dias. Mas a gente responde todos. E se vocês também quiserem seguir a gente lá no Instagram. É TV Diário Sem Fim. Só procurar lá que vocês vão achar. A gente também tira algumas dúvidas lá no direct também do Instagram. Então, é isso, gente. O vídeo não ficar muito longo. Vamos finalizar por aqui. TV Diário Sem Fim está no ar. E, gente. Para quem ficou até o final desse vídeo. A gente vai deixar aqui o card. Com o nosso vídeo que está batendo quase um milhão de visualizações. Então, se você ainda não assistiu. Vem aqui no nosso canal. Clica aqui no card. E assista. Já deixa a sua opinião. Para a gente saber o que vocês acharam desse vídeo. Que foi um pouco polêmico. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Porque a gente percebeu que muitas pessoas que assistem o nosso vídeo. Acabam não se inscrevendo. E é isso.